Música Ah, não acredito, Ricardinho, hoje é sexta-feira, filho Hoje é sexta-feira, coloca a música animada, filho Porque a partir de agora tá... Agora... É isso aí, meu querido, sexta-feira chegou e eu tô preparado Muito bom dia pra você, tá começando 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo E hoje eu tô virado no girar, meu querido Aumenta aí, Ricardinho, vai A semana é pauleira, é trabalho, é canseira, mas eu sou tranqueira, hein Tá pirando lá dentro, mas hoje é sexta-feira E eu quero que você venha junto comigo nesse clima, nessa energia boa Pra começar o fim de semana e já começar a semana que vem Vamos emendar tudo, porque hoje é sexta-feira Participa comigo através das nossas redes sociais 99327-6649 é o nosso WhatsApp pra você mandar mensagem, mandar sua foto Esse é o clima de sexta-feira Como eu falei, muito obrigado pelo carinho e pela audiência O 6 Horas Notícias já tá no ar com muita informação pra você Vamos trazer nessa sexta-feira pra você informação do trânsito, prestação de serviço As últimas informações, né, que aconteceram nas 24 horas E claro, tudo que vai ser destaque nos telejornais nessa sexta-feira Você vai acompanhar aqui comigo, em primeira mão Pode acompanhar e pode participar com... Ô Leão, é aqui Leão que você quer? É aqui mesmo? Então vamos embora Vamos embora que hoje nós vamos mostrar no programa vários assuntos Inclusive, uma situação que tá acontecendo no município de São Gabriel da Cachoeira Onde parlamentares estão denunciando um possível crime de corrupção Favorecimento da prefeitura para uma empresa que presta vários serviços ao município Os trabalhos vão desde a coleta de lixo, construção de escola e merenda escolar, entre outros trabalhos Vamos trazer essa denúncia aqui no programa 6 Horas E mais, hein, a chuva intensa que atingiu regiões produtoras de alimentos Fez com que os preços de produtos da cesta básica aumentassem, explodissem em Manaus Vamos trazer e vamos mostrar pra você quem é o novo vilão das feiras É, e mais, nos casos de polícia, um vídeo que está circulando nas redes sociais Mostra o momento em que duas adolescentes, ambas de 14 anos São conduzidas por membros de uma facção criminosa para o Tribunal do Crime, no bairro Educandos As imagens começaram a circular nas redes sociais no início da noite de ontem Horas depois do encontro do corpo das duas meninas E mudando de assunto, claro, vamos trazer pra você mais de 400 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes na área da indústria Pra você que está buscando uma qualificação no mercado de trabalho Tudo isso e muito mais no programa 6 Horas Notícias terça-sexta-feira Que está chegando junto, vem com a gente, toma um café e fica bem informado aqui comigo O Márcio faz uma reta na área, você já viu que eu estou virado no giraia hoje, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte, vamos começar mostrando as imagens ao vivo Me traz imagem ao vivo lá com a Bárbara Mitoso Ela que está em algum ponto da cidade Vamos começar mostrando logo, olha aí Sinal? É de onde você, minha diretora? São Raimundo? Ah, a ponte do São Raimundo, né? É a ponte do São Raimundo ali Olha só, teatro lá no fundo, lá no finalzinho, lá em cima, olha só Que imagem bacana do Carlinhos É o Carlinhos que está lá na... está com a Bárbara, né? Olha só, imagem bacana do Carlinhos O trânsito está tranquilo, esse horário, 6h04 O trânsito está bem tranquilo Previsão de sol durante a manhã Previsão de chuva à tarde Então fica ligado, porque a previsão do tempo aqui Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia É o mesmo, praticamente a mesma coisa de ontem Então é sempre bom, como eu falo Sai com uma capinha, sai com um guarda-chuva Porque você não quer ficar molhado durante a chuva, né? Então vem comigo, vamos embora Vamos embora já A Bárbara Mitoso para trazer as últimas informações Aqui da cidade de Manaus, tá bom? Se liga nessa manifestação que aconteceu A justiça emitiu uma ordem de despejo Para as famílias que moram na invasão Monte Oreb, na Zona Norte Eles protestaram em frente à sede do Ministério Público e do Estado Quem traz os detalhes pra gente é o Luiz Rodrigues, na tela dos 6h Manifestantes lotaram à frente do Ministério Público O protesto foi contra o pedido de reintegração de posse expedido pela Justiça Que ordenou a retirada de moradores de uma área de invasão Na comunidade Monte Oreb, Zona Norte de Manaus O papel que saiu, saiu dia 24 de janeiro Por que só chegou agora, ontem? Por quê? Tem o senhor que trabalha com esse imóvel das crianças Então assim, tem que olhar o nosso lado como cidadão de bem, paz de família Nós já estamos matriculados nas escolas Se tirarem nós de lá, como é que vai ficar nosso futuro? Além das terras, a liderança da invasão que esteve no local Cobrou respeito aos moradores de bem Que convivem com os altos índices de criminalidade na área E exigiu atenção das autoridades Para cuidados básicos de infraestrutura no bairro 14 moradores que representavam as mais de 5 mil famílias Que moram no local foram recebidos pelo Ministério Público O subprocurador-geral Fábio Monteiro Falou com o governador Wilson Lima Que está em Brasília e informou que ele prometeu Que até segunda-feira vai analisar a situação do local Também participaram da reunião a procuradora-geral da Justiça E o coordenador do Centro de Apoio ao Meio Ambiente da Justiça Hoje o Monte Oreb conta com uma população de 17 mil pessoas Segundo um levantamento feito pelo IBGE Apesar de recente, a área de invasão enfrenta um dos maiores índices de criminalidade da capital do Amazonas Olha só, vem pra mim aqui, porque nessa quinta-feira Foi o último, aliás o último não, o segundo dia do julgamento Do dentista Milton César da Silva Ele que é acusado de matar a própria esposa perita da Polícia Civil Lorena Batista em 2010 A defesa apresentou ontem experiências técnicas E sustentou que a morte foi acidental Samara Maciel traz os detalhes pra gente aqui na tela dos 6 horas Foram 3 horas de depoimento Gabriela, filha do cirurgião dentista Milton César Freire da Silva E da perita criminal Lorena Batista Afirmou diante do júri que era comum o pai bater nela e nos irmãos A jovem, hoje com 22 anos, também relatou agressões verbais direcionadas à mãe Depois dela, começaram a ser ouvidas as testemunhas de defesa Das 6 testemunhas ouvidas neste segundo dia de julgamento Duas devem ter uma participação diferenciada no processo São elas uma psicóloga e também um perito criminal Ambos contratados pela defesa do réu A psicóloga afirma que houve alienação parental por parte da vítima Lorena Batista Com os filhos do casal Eles têm uma visão 100% negativa desse pai Quando na verdade nada de bom desse pai aparece Então assim, são alegações vazias O perito contratado pela defesa garante que há provas materiais Que mostram que o tiro foi acidental O que se vê aí até agora é uma campanha da acusação De fazer um assassinato de reputação O que não tem absolutamente nada a ver com a questão material Do que aconteceu dentro daquela sala A acusação reforça os indícios de que o réu teve intenção de matar A marca do impacto no piso Então isso nos deu a certeza da posição que ela levou o tiro Da imobilização que o réu fez contra a vítima Não lhe dando nenhuma chance de defesa E a pressão que ele exerceu na arma Na intenção realmente de disparar e matar a vítima Milton César Freire da Silva deve ser ouvido nesta sexta-feira A expectativa é de que o depoimento dure cerca de quatro horas Sete jurados decidem se ele deve ser condenado ou absolvido Eu já tenho a minha opinião sobre essa questão Sobre esse julgamento Eu já coloquei ontem aqui Que eu não acredito na alegação da defesa Apesar de respeitar Agora minha diretora parece que esse perito aí Contratado pela defesa do dentista Parece que ele já mora aqui em Manaus Porque ele vive aqui em Manaus Todo mundo contrata ele para fazer aqui um serviço aqui em Manaus Acho que ele já comprou até um apartamento lá na Ponta Negra Eu acredito Porque o senhor vive aqui em Manaus Barato ele não compra Pode ter certeza Inclusive ele trabalhou Trabalhou ou trabalha Não sei se ainda trabalha Para o casal Nardone Lembra? Que matou a própria filha Um absurdo aquele crime E está aqui em Manaus Mas como eu falei Vamos voltar para o caso daqui Porque eu acredito que a família da Lorena Merece a justiça A justiça séria Justiça que tem que prevalecer Porque a verdade É o que o filho do casal falou Que o pai realmente agredia Que o pai realmente matou a mãe Porque ele quis Não foi legítima defesa Coisa nenhuma Não foi Porque o que a justiça tem que ver é uma coisa É isso mesmo, diretor Será que o filho está mentindo? É o filho que está mentindo? Ou é a defesa dele Para livrar ele Da cadeia? Então Minha opinião é essa Espero que realmente Seja feita justiça Nesse caso da Lorena E olha outro caso grave Que aconteceu A gente traz aqui A informação De um bebê de dois anos Que foi raptado Na manhã desta quinta-feira Por volta de meio-dia Na rua 7 Da comunidade União da Vitória No bairro Tarumã Sul Aqui na Zona Oeste Segundo os amigos e familiares da criança Ela estava brincando na frente de casa Onde mora Quando simplesmente desapareceu Maria Dias Que é a mãe do Erlon Gabriel Dias Que é esse que está na foto aí Disse que o filho costumava brincar Na frente de casa Lá no local E em um momento de distração Acabou desaparecendo Os vizinhos contaram para ela Que viram um carro preto Descendo lentamente na rua E após passar na frente da casa da vítima Saiu em alta velocidade Inclusive algumas pessoas Já postaram nas redes sociais Essa informação Você está vendo aí Uma das postagens Que foi publicada ontem Várias pessoas realizaram buscas Pela área Ali Nos ao redor da casa Vizinhos procuraram Mas ninguém encontrou o Erlon A suspeita é que a criança Tenha sido levada por alguém Desse suposto carro preto O caso já foi registrado Na polícia Um boletim de ocorrência Já foi registrado Na delegacia especializada Em proteção A criança e o adolescente E foi registrado E agora a polícia civil Já está investigando o caso Na tentativa de encontrar a criança Então Se você tiver informação Desse suposto carro preto Dessa criança Ligue para a polícia Ligue para o 181 Ligue para o 190 Sua identidade Vai ser mantida No mais absoluto sigilo Ou então Você pode ligar também Para esse número Que está aparecendo aí na tela Dessa postagem aí 991318119 991318119 Se você tiver informação Então ajude a família Porque isso me parece Mais um rápido aí Para aquela questão Do tráfico de pessoas Tráfico de crianças Onde as pessoas Sequestram Raptam Né Esses menores aí Para revender Para outras pessoas Infelizmente Então se você tiver informação Liga para esses números Que eu falei Tá bom Olha só E um outro caso Que envolve Um bebê Um bebê de 3 meses Morreu na madrugada de ontem No município de Autazes Segundo o médico Que atendeu A menina no hospital Ela tinha sinais De agressão física Violência sexual E já chegou sem vida No hospital Quem traz os detalhes Para a gente É o Jackson Salvaterra Os detalhes Desse caso Que aconteceu No município de Autazes O bebê do sexo feminino Foi levado por uma tia Na madrugada desta quinta-feira Ao hospital municipal Mas já chegou sem vida Segundo a unidade de saúde O corpo tinha hematomas Nas costas E sangramentos No nariz e ouvido Além da ausência de Imen Um indicativo De que ela foi estuprada Depois de constatar A morte e as agressões Um médico chamou os pais Para informá-los Da situação A mãe chegou chorando E dizendo que a filha Estava sangrando Mas não teve como Levá-la ao hospital E assim pediu ajuda Da tia Nesse momento Seguindo os protocolos Atendentes chamaram A polícia E o conselho tutelar O casal Foi conduzido Até a delegacia Segundo o médico Que pediu Para não ser identificado A criança já estava morta Pelo menos duas horas Quando foi levada Ao hospital Os hematomas Na nuca No pescoço E na região lateral Do tórax Entendeu Supõe-se Que ou ela foi jogada Ou ela caiu De uma certa altura Um laudo esclarecendo As causas da morte Deve sair Em 30 dias Olha triste Esses casos aí Que envolvem crianças Eu fico muito Muito chocado Porque A gente levanta aqui A bandeira Do estatuto da criança Do adolescente Levanta porque Essas crianças Precisam ser tratadas Com amor Com carinho Com atenção Não dessa forma O que a gente vê É que muitas vezes Os próprios pais Cometem esses crimes De abuso De violência Agressão física E tudo isso É revoltante É revoltante Para você que é pai Para você que é mãe Eu sei o que você está sentindo Nesse momento Porque muitas vezes A gente acha que No interior do estado Está tão longe aqui Da capital Que ninguém vai saber Errado Você está se enganando Porque nós aqui Do jornalismo Na TV em tempo Nós vamos mostrar Sempre que puder Nós vamos mostrar Esses casos Que acontecem No interior do estado Por isso que nós temos Correspondentes Em vários municípios Do interior do estado Para trazer para você Informação quente E o que está acontecendo De fato Para que a justiça Seja feita Para que a polícia Possa agir Que a gente trabalhe Ajudando a sociedade A gente trabalhe Ajudando a sociedade Espero que esse caso Seja solucionado E que Esses dois Possam pagar Pelo crime Que cometeram Olha o governo Do Amazonas Por meio da unidade Gestora de projetos Especiais A UGPE Vem executando obras Obras de saneamento Básico No bairro São Raimundo Na zona oeste Da cidade Sobre esse assunto Deixa eu dividir tela Com a Bárbara Mitoso A equipe A equipe é assim Deu a notícia Vamos lá checar Para ver se realmente Está acontecendo Essa obra De saneamento básico E quem traz os detalhes É a minha querida Bárbara Mitoso Olá Bárbara Muito bom dia Olá Márcio Bom dia Bom dia para você Que está acompanhando Seis horas notícias Márcio Olha Essas obras A segunda fase Na verdade Das obras de modernização De saneamento básico E tratamento de esgoto Da zona sul da cidade Onde por meio Da estação de tratamento De esgoto Do Educandos Vai poder fazer O tratamento de esgoto De vários outros bairros Incluindo O bairro da Glória O bairro de São Raimundo Que é onde a gente está Nesse momento Inclusive Esse trecho aqui Dessa rua Essa rua Oswaldo Cruz Viu A gente está Na rua Oswaldo Cruz Nesse trecho Entre a rua Lauro Machado E a rua São Bento É onde vai ser Interditado A partir de segunda-feira Dia 10 Então para quem mora Aqui no São Raimundo Quem mora pelo Bairro da Glória Por essas redondezas Então já fica ligado Que esse trecho Da rua Oswaldo Cruz Vai ficar interditado Inclusive Passa um ônibus Aqui Que é o ônibus Da linha 101 E aí esse ônibus Vai ter que mudar De itinerário Justamente Por conta Dessa interdição Vai ficar aberto Aqui somente Para as pessoas Que moram Porque você percebe Que tem vários carros Aqui Tem várias pessoas Que moram nesse trecho Da rua Que vão precisar Claro Deixar seus veículos Entrar nas suas residências E aí eles vão poder passar Mas outras pessoas Quem tem o costume De passar pela rua Oswaldo Cruz Vai ter que mudar Itinerário Entre os dias 10 e 22 de fevereiro Que é o período Dessa obra Inclusive Viu Márcio Volto com você Obrigado Bárbara Mitoso Pelas informações Já já a gente volta A falar com você De outros detalhes De outros casos Que estão acontecendo Na cidade 6 e 18 Olha só Daqui a pouco Depois do intervalo A gente volta a falar Dos casos de polícia E os policiais Conseguiram frustrar Um assalto A uma van Dos Correios Dos Correios Já já Logo depois do intervalo Eu trago os detalhes Para você Não saia daí Porque eu volto já